Música Ui, la, 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 dessas perguntas que eu gosto, seu japonês, vamos lá! Você tem várias personagens de cosplay. Aliás, por favor, Roberto Yamamoto, mostre para a galera as várias facetas de Débora. Olha só os personagens dela aí. Música Ó, bacana demais. Várias personagens ela já fez em eventos, exposições, no Fala ou Toma, programas de TV variados, né? Enfim, bacana demais. Bata profissional. Mas queremos sair do profissional para ir para o seu íntimo. Ui, la, la! É, você sabe que os homens têm feitiches. Ui, la, la! Quer queira ou não, pelo que eu acompanho lá nos comentários da rapaziada, você acaba mexendo com os feitiches. Aliás, eu vou até mandar aí, ó. Pode publicar aí, Japão. Olha os comentários que tem no YouTube aí, ó. Ó, olha aí, ó. São vários comentários desse naipe. Já que você mexe com os feitiches dos homens, quer queira ou não, não sei. Pergunta é a seguinte. Você já fez striptease a pedido de algum ficante, a pedido de algum namoradinho, vestida de cosplay? A pergunta é a seguinte. Qual era a cosplay, se fez? E qual era a música que rolou naquele momento? Você fala ou você toma? Você tá afiado hoje, né? Não sei, eu não. Que coisa. Eu não sei de nada. Poxa vida, eu vou ali no banheiro? Não, 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 não. Fala ou toma? Se não quiser responder, tudo bem. Ninguém tá obrigando. Aqui ninguém responde, ninguém obriga, né, cara? Não, não, não. É, eu falo. Atenção, Brasil. Atenção esses bando de malacabados que estão escrevendo aqui no YouTube. Vai, fala. Striptease, striptease. Você se montou de cosplay pro cara? Não, já. Tira toda a roupa. Striptease com música e essas coisas. Não. Não. Então não fez. Não fiz. Ok, mas você falou mais já. Não perguntou? Não. Você falou mais já, pontinhos. Vai ficar no imaginário? Vai ficar no imaginário. Então tá bom, eu já entendi. Não tem na pergunta. Eu já entendi. Você já entendeu, né, já? Já teremos palmas. Beleza. Esse é mais um corte do Falotoma. Nessa tela final, você pode ver o programa na íntegra. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal oficial, que é o canal Rick Colavito. Valeu! Valeu!